O depoimento chocante é de uma menina de 9 anos, que foi abusada sexualmente. A vítima acusa este homem pelo crime, Raimundo Marcelo Rocha Pereira. Depois que aconteceu tudo, ele falou o que para você? Ele disse que era para um dia que tinha sido meu padrasto, porque senão ele ia matar minha mãe. Você ficou com medo, né? Uhum. A menina ficou com medo de contar para a mãe o que aconteceu, já que o acusado fez ameaças. Preferiu contar para ninguém. Por quê? Porque eu estava com medo dele matar minha mãe. A mãe da vítima, que toma remédio controlado, descobriu por acaso o que aconteceu. Foi ela que me falou. Ela falou que ele levou ela para dentro do mato, e aí fez o serviço com ela, botou o pano, a camisa ainda está lá, que ele botou o pano, a camisa aqui no nariz dela, para ela não poder gritar. Aí ele foi e fez isso com ela. Ainda mandou acusar o outro, o Chaguinha, que não tinha nada a ver. Ele disse que não era para ela contar, que se ela contasse, ele matava eu e ela. O abuso sexual contra a menina aconteceu no povoado Campestre Norte, próximo à cidade de União, norte do Piauí. O exame de corpo de delito foi feito. O acusado chegou a ser preso, mas foi liberado logo em seguida, por não estar mais no flagrante. Agora, mãe e filha moram em Teresina, se escondendo do acusado com medo de morrer. Nós estamos no meio da água, porque eu não posso voltar para minha casa, não. Está disso daí, aí minha filha fica doente, aí tem dia que eu não durmo, não arrumava, eu não piscico pra ela, a mulher diz que arrumaram, arrumaram. Aí minha filha está aí, doente, aí se eu puder fazer nada. Meu, se não estou estudando mais. Por causa do que aconteceu isso, eu não posso ir pra lá, porque ele está me ameaçando. Enquanto isso, ele está solto. Está solto, está solto, falando de me ameaçando. Ele vai me matar, eu estou com medo dele me matar. Tu sente raiva do Marcelo, ou o que tu sente dele? Sinto raiva dele. Pelo fato que ele fez com você, né? Uhum. Tem medo dele também? Uhum.